Fala galera, beleza? Aqui é o Dedetex, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez estou trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série Em Busca do Lick. Galera, eu andei vendo vários vídeos sobre o Lick, várias séries do Cronos, do Robin Hood, o Beto, várias pessoas. E eu acabei achando várias fotos sobre, várias imagens estranhas no mundo, tipo, aparições dele. Parecia ele, né galera? Então, vamos lá ver se no nosso a gente encontra, tá bom? Galera, eu acabei de entrar no mundo, olha como eu tava, velho. Nossa, mano, nossa, agora eu fiquei surpreso, velho. Acabei de entrar no mundo, olha como eu tava. Nossa, mano. E ainda por cima tá de noite, velho. O que que aconteceu? Eu acabei de entrar no mundo. E daquela hora que eu tinha entrado... Eita. Quando eu fui gravar, eu não tinha mais entrado nele. Eita, nossa, agora eu tô surpreso, mano. Coisa estranha. Olha aí o zumbi... Zumbizinho não. Zumbizinho não. Zumbizinho não. Zumbizinho não. Zumbizinho aqui, mano. E agora? Nossa, mano. Muito difícil. Fugir dele. Peraí. Nossa. Agora eu fui muito surpreso, mano. E agora travou tudo aqui. E ele já tá chegando perto de mim. Velho, agora... Nossa, mano. Não sei o que aconteceu aqui, galera. Eu acabei de entrar no mundo. E eu tava morto. Muito estranho isso, velho. Coisa muito estranha que aconteceu aqui agora. Agora eu não sei se foi coisa do Herobrine. Ou do jogo mesmo. Ou foi do Lick. Não sei. Mas que muito estranho isso. Foi? Foi. Toma, agora. Muito estranho isso, galera. Nossa, mano. Agora eu tenho que fazer o survival tudo de novo. Olha que tem lava. Lava aqui. O Creeper. O Zombie Villager. Que merda. Olha. Parece que era a cruz. Que susto. Nossa, mano. Agora eu fiquei muito triste. Olha. Olha. Vamos fazer logo a espada aqui. Nossa, mano. Agora eu assustei. E se você não assistiu o outro episódio aqui. Vai lá no canal pra assistir. Caiu um raio em cima de um cavalo esqueleto. E veio um monte de esqueleto. Em cima do cavalo esqueleto. Vocês não entenderam nada agora. Vai lá no vídeo pra ver. Boa. Tá ficando de manhã. O único problema agora é o Creepers. Fiquei muito triste agora, mano. Olha. Que saco. Para que eu fiz duas crafting table? Olha. Que babaca. Olha. Uma. São aqui. Pelo menos comida a gente tem. Mas só é uma. Deixa eu fazer a espada. Picareta. E só. Não. Eu preciso fazer o machado, né, galera? O machadinho aqui é muito bom pra gente. Hoje eu não coloquei a intro, galera. Eu vou deixar a intro pro final do vídeo. Tá bom? Vou deixar lá no final do vídeo pra vocês verem. E se vocês verem. E se vocês verem alguma coisa que eu não vi no mundo, vocês podem falar que eu vou lá no vídeo pra ver, beleza? Vamos fazer aqui mais madeira. Beleza? 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 Eu posso estar trazendo mais alguém, talvez no próximo episódio eu vou trazer alguém. Vai poder começar a fazer nossa casa, né, galera? Não sei aonde, mas eu já poderia estar fazendo. Caverna. 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 Caverna aqui. Eu vou entrar nela. Vou pegar no ferrinho, alguma pedra. Nossa, lá pra baixo tem mais coisa. Caverna. Caverna. Beleza? Boa... Boa. 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 Boa! Boa. 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 Eu posso tentar trazer aqui pra vocês A música de tudo Pera, eu acho que eu vou fazer Nossa casa quando tiver em off, mano Na moral Aqui tem uns buraqueiras Vem aqui Por enquanto As coisas mais assustadoras Que eu já vi no mundo foi O cavalo, o esqueleto Vou começar a maçã Cavalo, o esqueleto E o Na hora que eu Nascendo o mundo já morto Fazer Tentar aí depois quando Eu voltar Quando acabar o vídeo Eu acho que já vai tá pronto Galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa seu like Não esquece de deixar o like Que é muito importante Se inscreva no canal se for inscrito E eu vou terminar E eu vou terminar nossa Casinha com o time Beleza E muito obrigado Pelo apoio que vocês tem Dando aí Esses dias E talvez Eu vou trazer Talvez eu vou trazer vídeo Da Hoje Beleza Então o vídeo vai ficar Com daqui Tchau E fui Tchau 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 Tchau